Opa, apetando mais um vídeo aqui no canal, é o seguinte, vou falar do Theo José porque nas últimas horas surgiu informação e alguns conhecidos, alguns inscritos do canal também até cobrando, você não vai falar do Theo José que acertou com a Band e tal daí fui acompanhar, pesquisar sobre essa informação realmente, o Theo José acertou com a Band, mas é uma afiliada da TV Bandeirantes é a Band de Goiânia, a Goiânia que é a terra do Theo José então vou explicar essa situação, vamos analisar o que pode acontecer, o que não pode se ele realmente pode voltar a narrar pela Band, vou fazer, vou dar minha opinião aqui vou fazer um comentário sobre esse assunto, só peço a sua inscrição no canal, é de graça inscrever-se e deixe seu like aí no vídeo, tá bom? olha, depois de deixar o SBT então, o Theo José que era o principal narrador do sistema brasileiro de televisão acabou sendo substituído, a verdade é essa, pelo Cléber Machado assim que o Cléber Machado foi contratado, eu já tinha, já gravei vários vídeos falando que o Theo José dificilmente ia continuar no SBT depois de perder a sua posição, ser rebaixado na emissora e não deu outra, né? Acabaram chegando a um acordo ali, se ele não resolve sair e acabar sendo desligado não teria o seu contrato renovado e já anteciparam a coisa mas agora o Theo José assinou o contrato com a TV Sucesso TV Sucesso de Goiânia que é uma afiliada da Band, afiliada da rede Bandeirantes pra quem não sabe, o Theo José é de lá, então vai estar na sua terra, né? tá na sua terra, que é Goiânia e segundo as informações de todos os sites, ele vai possivelmente apresentar o jogo aberto deve ter um jogo aberto lá em Goiânia, provavelmente no mesmo horário, né? no jogo aberto na Band São Paulo, com a Renata Fan, com o Denilson Show e o Theo José deve apresentar esse programa, além de tudo ele será diretor da emissora então vai poder contratar, né? Montar uma equipe esportiva só que não tem eventos, né? não tem eventos pra transmitir lá na TV Sucesso, né? afiliada da Band, a Band de Goiânia, digamos assim que eventos o Theo José vai transmitir? só se for alguma coisa regional mesmo, porque a Band não tem os direitos, né? mesmo a Band em São Paulo não tem direitos de Série A não tem direito de Copa do Brasil, não tem direito de libertadores tinha até outro dia os direitos da Série B, né? uma parceria ali com a empresa Brax, já não tem mais, né? todo mundo sabe o que aconteceu com a Brax aí ela acabou não honrando aí os seus compromissos com a CBF com os clubes, né? da Série B e o contrato foi rescindido, então e a Band era parceira da Brax então a Série B tá praticamente fora da Band a Globo já comprou os direitos dos jogos do Santos do Santos como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro e os outros jogos, né? o restante da competição pode ser que fique com o Grupo Globo também ou com alguma tremissora que negociar direto ali com a CBF a Band ficou então sem essa possibilidade de mostrar a Série B só se ela negociar direto, mas coisa que eu não acredito bom, sobre o Theo José então é essa situação ele acertou com a Band de Goiânia a TV Sucesso vai apresentar o jogo aberto pelo menos essas são as informações e vai montar uma equipe esportiva, né? vai ser o diretor da TV, o diretor dessa equipe esportiva diretor do departamento esportivo e fica nisso agora, ah, mas ele vai voltar a narrar, ele vai narrar a Fórmula 1 tem gente perguntando, ele vai narrar a Fórmula 1 na Band? ele vai fazer as competições na Band? que não são muitas, né? em termos de futebol, o Campeonato Carioca nesse momento já tá na fase final, reta final do Campeonato Carioca então, tem algumas provas de automobilismo que a Band faz além da Fórmula 1, outras categorias o Theo José é um especialista já fez Fórmula Indy, já fez Fórmula 1 na Rádio Jovem Pan já fez Fórmula Truck então, ele sabe muito de automobilismo um excelente narrador de automobilismo, o Theo José em qualquer categoria mas, ele tá na Band de Goiânia essa questão, ah, porque ele tá numa afiliada da Band então, é caminho pra ele voltar pra Band não é bem assim que a coisa funciona essas coisas funcionam, às vezes, com profissionais que estão começando a carreira ou que estão se destacando, digamos assim jovens que estão se destacando, às vezes em afiliadas da Globo, da Band, da Record e acabam chegando na matriz isso acontece muito, aconteceu muito antigamente até, era comum esse tipo de coisa a IPTV Campinas, que é uma afiliada da Globo e as outras IPTVs de outras regiões muita gente saiu dali e os escamparim ela, né, virou correspondente internacional da Globo ela começou na IPTV a própria Renata Ceribelli, né também começou na IPTV Campinas e depois foi parar, né vídeo show, Rede Globo, fantástico fez TV Cultura, tal muita gente Oliveira Andrade também, narrador Oliveira Andrade começou também na IPTV Campinas então, tem muitos casos muitos repórteres, narradores apresentadores eles começam nas afiliadas agora, não é o caso do Theo José não é o caso do Theo José o Theo José já é um narrador, né rodado, experiente já tem passagens, inclusive, pela Band muitas passagens pela Bandeirantes, pelo SBT pela antiga Rede Manchete né, Rede TV nossa, então pro SBT, há pouco tempo aí uma passagem até de sucesso, né do Theo José pelo SBT fazendo Libertadores fazendo Liga dos Campeões da Europa Champions League então, o Theo José já é um cara experimentado um cara que já está com 60 anos que daqui a pouco daqui a um tempo o próprio Theo disse isso está caminhando já para o final da carreira então, na verdade ele é de Goiânia então, ele ele quis ficar em casa quis ficar em casa e segundo o próprio Theo ele está liberado para narrar em outras plataformas o Theo José gostou do streaming, né de fazer aí em canais de YouTube fazer transmissões através do streaming então, não vejo nesse momento eu não vejo nenhum tipo de ligação de dizer ah, ele está na Band de Goiânia mas ele vai para a Band pode acontecer dele voltar para a Band de São Paulo mas aí, uma outra negociação que para mim não tem nada a ver com essa posso estar enganado ah, vai ser um trampolim vai ser ali e tal me engana que eu gosto ele está lá lá na Band de Goiânia já já ele está na Band de São Paulo pode acontecer mas, na minha opinião não é o caso não é o caso ele é de Goiânia tem essa afiliada lá da Band assinou o contrato vai dirigir lá a equipe esportiva vai dirigir a emissora beleza mas acho que não tem nada a ver com a Band não vejo nesse momento porque se fosse assim se fosse para o Théo voltar a ser o narrador esportivo do grupo Bandeirantes lá tem a Band tem o Band Esportes ele já teria voltado direto não teria que passar por Goiânia primeiro para depois voltar para a Band então, na minha opinião não tem nada a ver não vejo ligação nenhuma do Théo José com a Band de São Paulo a não ser ele está trabalhando numa afiliada da TV Bandeirantes aí tudo bem mas eu não vejo nenhum motivo para imaginar que ele está indo para a Band de São Paulo se fosse o caso já teria ido direto direto o Théo José conhecido todo mundo conhece o trabalho dele não tem que fazer essa coisa de ir para uma afiliada para depois ir para São Paulo mas enfim vamos aguardar vamos aguardar o que pode acontecer com esse profissional no caso o Théo José essa informação então o Théo indo para a Band de Goiânia para apresentar o jogo aberto e montar ali uma equipe esportiva mas continuar livre para fazer narrações em outras plataformas no streaming e tal então essa situação eu até levei até o susto quando eu vi a notícia do Théo José volta a Bandeirantes Théo José volta a Band e vai apresentar o jogo aberto foi para o jogo aberto da Renata Fão o Théo José aí que é aquele clickbait para você clicar para você ler aquela coisa para você abrir a notícia o link então aí vi que era a Band de Goiânia com todo respeito a Band de Goiânia e tal mas não é a Band de São Paulo o Théo José não está nesse momento voltando para a TV Bandeirantes para ser lá um narrador esportivo outra coisa que chama atenção é essa questão de apresentação o Théo José disse várias vezes que ele não é apresentador ele é narrador porque quando o Benja foi demitido do SBT todo mundo vai lembrar e deixou lá o Arena SBT o Théo José ele foi digamos assim ele foi acionado ali pelo SBT vem para cá para fazer o Arena para substituir o Benja mas ele ficou um tempinho e o Fred Hing assumiu aí depois com a chegada do Cléber Machado o Cléber Machado passou a fazer o Arena SBT e o Théo José passou a fazer o SBT Sports que era domingo ali aos domingos pela manhã o Alana que fazia o Luiz Alana e o Théo José foi lá fazer e disse que estava animado que o programa era gravado com o Luiz Alana queria fazer ao vivo e convenceu a equipe a fazer ao vivo mas durou um pouquinho de tempo e aí depois de poucas edições com o Théo José o Fred Hing assumiu novamente o SBT Sports então ele disse que não é apresentador mas você vê lá em Goiânia vai fazer o jogo aberto na Band Goiânia todos os narradores são apresentadores o Galvão é apresentador bem amigos já apresentou o Globo Esporte na Rede Globo então o Galvão sempre foi além de narrador apresentador o Cléber Machado também já apresentava no Esporte TV o Arena tinha o Arena lá também no Esporte TV hoje apresenta o Arena no SBT já substituiu o Galvão no Bem Amigos o Luiz Roberto também apresenta o Luciano do Vale era apresentador do apito final na Band já apresentou o show do esporte lá no início dos anos 80 tinha um programa no sábado nas madrugadas o Vale Tudo o Luciano do Vale além de apresentar ele entrevistava personalidades me lembro que entrevistou até a Xuxa entrevistava lá celebridades personalidades do esporte ou do mundo artístico empresários então narrador também apresentador não sei porque o Theo fica com essa eu não sou apresentador eu sou narrador mas está sempre apresentando programas e agora de novo mais uma vez vai apresentar nesse caso o jogo aberto lá na Band de Goiânia mas enfim quero saber a sua opinião sobre isso e peço mais uma vez a sua colaboração é de graça deixe seu likezão no vídeo manda ver a sua inscrição se você não é inscrito ainda e se já é inscrito ative o sininho todas para receber as notificações aí quando pintar um vídeo novo você vai ser avisado beleza? grande abraço tchau 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 tchau